Menino de 4 anos e a terceira criança baleada só este mês no Rio de Janeiro. Deputado é preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, depois de ser barrado no Paraguai. João Rodrigues, do PSD, é condenado por fraudar licitação quando foi prefeito em Santa Catarina. Ex-secretário de Saúde do Rio, deixa a prisão. Sérgio Coutes é réu na Operação Lava Jato e foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo. Inflação oficial de janeiro é a mais baixa para o mês desde o Plano Real. Vídeo gravado durante ataque de forças do governo mostra o horror da guerra na Síria. Frascos de vacina contra a febre amarela que poderiam imunizar. Mais de duas mil pessoas são furtados em São Paulo. O SBT Brasil acompanha uma caçada ao mosquito transmissor da doença nas patas da Grande São Paulo. Nós vamos entrar agora numa região que é considerada de alto risco. Já é carnaval na Bahia. Cláudia Leite inaugura o circuito Barra Undina em Salvador. E o show mais recente de Lebron James, considerado o melhor jogador de basquete do mundo. James, catch up, fire, ball game! Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga a morte de um homem de 30 anos encontrado desmaiado no centro de São Paulo. Ele disse ao pai, antes de sair de casa, que ia a um bloco de carnaval. Já estão em liberdade os suspeitos de matar duas crianças num ritual satânico no Rio Grande do Sul. Testemunhas confessaram que a história toda foi inventada em troca de dinheiro. O principal acusado diz que é vítima de uma perseguição religiosa. O delegado Moacir Firmino não atendeu às nossas ligações. 56 frascos da vacina da febre amarela que poderiam imunizar mais de 2 mil pessoas foram furtados de dois postos de saúde em São Paulo. Os furtos ocorreram no fim de janeiro, mas somente agora foram divulgados. A Polícia Federal pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal o afastamento do diretor da Polícia do Senado e de três agentes. O grupo é suspeito de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. A defesa dos policiais legislativos informou que nada foi comprovado até agora. Afirma também que a intenção da Polícia Federal é causar tumulto no processo. A assessoria do Senado informou que não recebeu qualquer determinação de afastamento dos policiais. Glaze Hoffman disse que o pedido de varredura feito à Polícia Legislativa foi dentro das normas do Senado. O senador Edson Lobão disse que não foi ouvido e não vai comentar o assunto. José Sarney e Fernando Collor não foram localizados. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O deputado João Rodrigues, do PSD, foi preso hoje ao desembarcar no Brasil. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a execução imediata da pena de prisão depois do deputado ser condenado em segunda instância. O ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, foi solto hoje por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Cortes é acusado de receber propina de um esquema que desviou 300 milhões de reais durante o governo de Sérgio Cabral. O juiz Marcelo Bretas revogou a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico do empresário Fernando Cavendiche. A decisão atendeu a um pedido da defesa. A inflação do mês de janeiro foi a mais baixa desde a criação do Plano Real há quase 24 anos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de 0,29%. A alta no preço dos combustíveis, transporte público e alimentos foi compensada pela queda no valor da conta de luz, que não teve cobrança de bandeira tarifária no mês passado. Os pedidos de certidão de imigração ao Arquivo Público do Estado de São Paulo foram recorde no ano passado. Muita gente foi atrás de documentos de parentes estrangeiros para pedir dupla cidadania. Um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos de inverno na Coreia do Sul, a vizinha Coreia do Norte realizou uma demonstração de força. Um desfile militar comemorou os 70 anos de criação do Exército do país. A sexta-feira de Carnaval vai ter pancadas de chuva típicas do verão em grande parte do Brasil. Um canal de umidade do norte ao sudeste brasileiro favorece a formação de nuvens mais carregadas entre essas regiões. No sul, a soma de uma frente fria na Costa Gaúcha com a circulação dos ventos vai trazer chuva para a região. O tempo fica fechado em uma faixa que vai do Espírito Santo ao leste do Pará. Já o sol aparece no estado de São Paulo. Em Brasília, os termômetros vão aos 28 graus. Porto Alegre será a capital mais quente do país, com calorão de 35 graus. Em São Paulo, a máxima será de 31. Previsão de chuva para Curitiba e as temperaturas vão aos 28 graus. Em Maceió, termômetros na casa dos 32 graus. E já começou oficialmente o Carnaval de Salvador. A festa deve receber 2 milhões de pessoas. Então vamos falar ao vivo com o repórter Felipe Malta. Boa noite, Felipe. Quem é que foi que abriu o Carnaval este ano, hein? Boa noite, Raquel. Boa noite, Brasil. E veja a seguir. A justiça manda pagar 15 bilhões de reais de indenização para famílias que sofreram com o naufrágio no Pará. A gente volta já já. Agentes da Superintendência de Controle de Endemias estão à caça de mosquitos em Matas da Grande São Paulo. A nossa equipe acompanhou uma das expedições e mostra as estratégias utilizadas para capturar o inseto e para isolar o vírus da febre amarela. A Justiça Federal determinou o pagamento de indenização às famílias prejudicadas pelo naufrágio de um barco em 2015 no Pará. Centenas de bois morreram no acidente. Na decisão, o juiz afirma que a aparência de regularidade induziu a erro todos os que mantinham relacionamento com o Pan-Americano. Todos os sete condenados podem recorrer em liberdade. Dez réus foram absolvidos. Os planos de saúde terão que reembolsar o SUS toda vez que um paciente convenhado for atendido numa unidade da rede pública. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a lei que determina a cobrança e que foi questionada na Justiça pela Confederação Nacional da Saúde. O Tribunal Superior Eleitoral vai trabalhar junto com a Polícia Federal para combater notícias falsas nas eleições de outubro. E para dar mais transparência à votação, as urnas eletrônicas vão passar por uma auditoria. Para evitar uma nova paralisação do governo, o Congresso dos Estados Unidos debate a aprovação do orçamento por um período de dois anos. Na Câmara, um discurso chamou a atenção. Subiu para dez o número de mortos no terremoto que atingiu Taiwan na terça-feira. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, caiu hoje mais de 4% pela segunda vez esta semana. Essa queda indica que os investidores temem o aumento da taxa de juros e da inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Bolsa de São Paulo também fechou em queda. O melhor jogador de basquete do mundo deu mais um show na Liga Americana, a NBA. LeBron James mostrou por que é chamado de rei. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.